Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o prato que eu estou anunciando Um prato Orion Solo Pro Medium Crash Ok? Prato de 16, um prato tradicional de ataque Vocês podem ver aí nas fotos, podem ver aqui no vídeo Tá novinho, sem nenhum... Novinho assim, sem nenhum rachado, certo? Vocês veem que é um prato já... Que assim, teve uma longa vida, né? Acho que uma das maiores provas de que é um bom prato É o fato de ele estar nessa coloração que vocês veem Mas não ter nenhum rachado Foi eu que usei esse prato por bastante tempo E vou só mostrar um pouco o som dele pra vocês Então o prato que está suando super bem Você vê que ele, ó Pra perceber que ele não está rachado Se ele tivesse rachado, ele cortaria o som Só pra efeito de comparação Tem aqui também um outro prato aqui da Zildian Um prato que é bem mais caro que esse Pra você ver que não tem tanta diferença Como esse prato é bom, ó Solo Pro Zildian E tem basicamente o mesmo volume Claro que o Zildian tem uma pegada um pouco diferente, né? Mas é isso aí, galera Compra Que nem perca tempo pesquisando no mercado livre Eu já pesquisei antes por você E coloquei o melhor preço do mercado livre Preço igual ao meu você não vai achar melhor E sou vendedor profissional Tenho apenas qualificações positivas Pode conferir aí Envio em 12 horas Postagem mais rápida e barata do mercado livre Valeu! Tchau!